As imagens contidas nesta matéria pertencem ao gustavobrasil.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Fiat Premium 1500 CS de 1985 com câmbio elástico e com baixo nível de ruído interno Uma realidade bem diferente de seu antecessor, o Fiat Ode CS 1.3 que tinha um desempenho mais modesto e um nível de ruído interno bem desconfortável Em agosto de 1984 a Fiat coloca no mercado seu moderno e eficiente hatch compacto Alguns meses depois, já em 1985, chega às concessionárias o sedã compacto da linha Uno, o Fiat Premium Inicialmente apenas em duas versões, S 1.3 e CS 1.5 No final de 1985, já como modelo 1986, o sedã compacto ganha mais duas versões CS 1.3 e a nova versão top de linha CS L 1.5 As versões com os motores 1.5 surpreenderam tanto ao público final que comprou o carro na concessionária como nos testes das revistas automotivas da época As versões CS L e CS 1.5 tinham um câmbio muito elástico A primeira e a terceira marcha eram bem mais longas que a primeira e a terceira marcha do Volkswagen Voyage 1.6 Já a segunda marcha do Fiat Premium era um pouco mais curta O modelo italiano também era resistente e exigia pouca manutenção Outro detalhe que surpreendia era o nível de ruído interno A primeira vez que dirigi um Fiat Premium 1500 CS 1985 Imaginei que o nível de ruído era algo parecido com o Fiat 147 Mas o carro era silencioso tanto na cidade como na estrada em velocidades acima de 100 km por hora Mas como nada é perfeito, o novo sedã compacto da Fiat não oferecia a mesma estabilidade que o irmão Uno O Premium sofria do chamado efeito flutuante Quando a traseira é muito leve e o carro perde o ponto de equilíbrio Mesmo com uma suspensão mais rígida que era tradicional dos modelos Fiat O problema não era minimizado A suspensão muito rígida também trazia um certo desconforto Em ruas de parelepípedo e em estradas de chão batido Entre os anos de 1985 e 1986 A Fiat teve dificuldade de colocar o carro no mercado com vendas em massa Para pessoas físicas diretas nas concessionárias O problema era que o Volkswagen Voyage, apesar de ser mais caro dentro do segmento Estava no auge da carreira e superava o sedã da Fiat em número de unidades emplacadas Já o Chevrolet Chevette Sedan, que tinha uma estrutura muito equilibrada e confortável Era o que oferecia o projeto mais ultrapassado Com isso, no segundo semestre de 1985 A marca posicionou o Chevrolet como o sedã mais barato do país E o quarto carro mais em conta, sendo mais caro apenas que O Chevrolet Hatch, o Volkswagen Fusca e o Fiat 147 O resultado foram 67.182 unidades emplacadas Superando os sedãs da Volkswagen e Fiat, o Fiat Premium A ficha técnica do exemplar da nossa matéria Como já citado, é um Fiat Premium 1500 CS de 1985 Equipado com motor Seville 1.5 de 71,4 cavalos Com velocidade final real de 159 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 15,7 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 8,3 km por litro E na estrada, 13 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem ummotortudo.com E visitem ummotortudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço